Vamos cantar junto! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor perfeito no meu peito Sem você, sem você viver E tal bem que eu conto dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você E a galera vai cantar Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa O que é que eu O que passou, passou O que passou, passou Eu fico aqui no Multishow E eu quero muito barulho Para os nossos convidados de hoje, né É o Tchan Viva fogo e caui Gostou de assistir esse vídeo? Pois é Tem mais música boa aqui e aqui Se inscreve aqui no nosso canal E vem curtir com a gente